Olá, amigos e amigas, estou aqui com um companheiro, deputado Pedro Kizai, de Santa Catarina, para discutirmos um pouco o financiamento da educação no Brasil, especialmente a questão da PEC 15 e a PEC do Fundeb, mas também o deputado Pedro aqui discute bastante financiamento do ensino superior, então vamos falar um pouco com todos que nos acompanham aqui no site do PT, das nossas mídias, para que a gente possa esclarecer um pouco o que está acontecendo aqui na tramitação da PEC 15 e PEC do Fundeb. Olha, Rosanete, que bom falar sobre esse tema que vai definir em grande parte a educação básica no país, que é o financiamento. Mais de 60% dos recursos destinados para a educação básica vem do Fundeb. E qual a discussão? Primeiro, é constitucionalizar, botar na Constituição para ser uma coisa permanente. Essa é a primeira conquista. E eu acho que a gente já acumulou essa posição aqui no Congresso Nacional, apesar do governo inicialmente se opor. O segundo ponto é a participação da União nesse Fundeb permanente. Hoje, a União só financia nove estados da federação e pouco, só 10%, ou seja, dá uns 14 bilhões por ano. O que nós, deputados da bancada do Partido dos Trabalhadores, a Rosa Neide aqui, uma das coordenadoras desse debate do Fundeb, que nós queremos? E a professora Dorinha acolheu, em grande parte, a nossa posição. Nós queríamos que começasse com 20%. A Dorinha atendeu parte dessa reivindicação e colocou iniciar a contribuição da União com 15%, mas ao longo de 10 anos, aumentando 2,5% ao ano, chegar em 40%. E acho que esse é um ponto polêmico que nós vamos se reunir, inclusive, amanhã com o Ministro da Educação, para convencê-lo da importância do Fundeb, da importância de reconstitucionalizar e da importância que, em 10 anos, a União complementar de 15% para 40%, que vai totalizar 7 bilhões a mais no primeiro ano e, no último ano, 43 bilhões a mais. Não é um absurdo. Em 10 anos, o governo federal ampliar para 43 bilhões da creche, o ensino fundamental, o ensino médio, porque tem milhões de brasileiros que ainda estão fora do ensino médio ou da creche. Nós precisamos, a educação básica, não só acessar, universalizar, mas ter qualidade, valorizando os profissionais, valorizando os nossos professores, valorizando e implementando e estruturando melhor as nossas escolas na educação básica, para depois ter um ensino superior decente. Então, Rosa, eu acho que você está muito antenada nesse debate e vocês fizeram um bom debate, inclusive no Mato Grosso também, no seu estado, da importância na relação com a própria relatora, que ela foi sensível. Sim, nossa bancada, Pedro, você junto, nós apresentamos oito emendas, praticamente foram acolhidas, no texto da PEC, estão acolhidas as emendas que o Partido dos Trabalhadores indicou. E parte disso, um conceito muito importante que você bem frisou, que é a questão da valorização dos profissionais, nós temos no atual Fundeb 60% para salário de professores, agora passa para 75% no mínimo para profissionais da educação, garantindo que estados e municípios possam construir as carreiras de todos os profissionais, não só dos professores, garantir a carreira dos professores, mas também garantir a carreira dos demais funcionários, que são educadores no contexto educacional, que estão dentro da escola para receber o estudante lá na porta da escola, para receber o estudante lá na secretaria da escola, para a parte administrativa, aquele e aquela que cuida da alimentação dos alunos, dos projetos no interior da escola. Então é tratar a educação na sua totalidade. E isso o novo Fundeb garante, está no seu texto, como garante outros aspectos que você bem lembrou, sair de 15% a chegar a 40%, e também abrangendo os municípios que têm menor arrecadação, cuidando desses municípios. Porque a gente hoje, nós temos em nossos estados, municípios que têm, que a gente pode dizer, os mais ricos do país e os mais pobres. A diferença social do Brasil é muito grande, e ela é bem representada pelos municípios brasileiros. Então nós temos no Mato Grosso, Santa Catarina, em todos os estados, municípios que estão bem contemplados, com seu financiamento para a educação, e município que sobrevive apenas nos recursos do Fundeb. Então o novo texto, ele vai organicamente trabalhando para que todos os municípios tenham condições de receber também, diretamente, não só do fundo estadual, que é igual para todos. Ele melhora as condições, sobe a base para que os municípios que tenham menor condições sejam contemplados. Então, nós temos aí, praticamente, pactuado o Senado e Câmara, nós temos pactuado a um DIME, o CONCEDE, a CNTE, as entidades todas pactuaram. Você é uma pessoa que chama bastante atenção para dizer, vamos esquecer o que é miúdo nesse contexto. Vamos trabalhar as grandes questões. A linha de financiamento público da educação, as matrículas vinculadas, né? A gente olha muito o governo dizendo, vamos desvincular os recursos da educação. Então isso traz para a educação uma insegurança muito grande. Então o novo texto do Fundeb, ele amplia as possibilidades e a garantia jurídica do financiamento. E é isso, como você disse, amanhã vamos discutir com o Ministério da Educação, esperamos bom senso do governo, porque pactuado com as instituições já está. Agora esperamos que o governo tenha bom senso de entender que precisamos melhorar o financiamento da educação pública no Brasil. Olha, Rosa, e eu acho que você falou duas coisas muito importantes. Não nesse encontro amanhã com o ministro, nós vamos ver qual é a posição do ministro. Se ele não aceitar as posições aqui do Congresso Nacional, que está sendo construído democraticamente, nós vamos mobilizar a sociedade brasileira e vamos derrotar o governo, porque é uma questão de honra o Fundeb permanente. Os secretários de educação, os prefeitos desse país, os governos estaduais, os deputados estaduais, todos estão envolvidos e mobilizados na importância estratégica do futuro da educação brasileira, passando pela aprovação aqui do Fundeb. E o segundo alerta que você falou, e eu queria destacar aqui, ó, enquanto nós estamos discutindo aqui o Fundeb, o governo quer fazer maldade. Vamos ficar vigilante, porque o governo quer desvincular, no chamado novo pacto federativo e reforma administrativa, atingir agora os servidores públicos do país e desvincular saúde e educação. E muitos prefeitos desavisados poderão querer gostar dessa ideia. Ah, vou poder gastar onde eu quero. Não. O povo brasileiro quer educação, quer saúde, quer assistência social e esse vinculado, essa vinculação de 25% da educação, olha o meu povo brasileiro, nós não podemos abrir mão, porque senão vai reduzir um recurso que hoje é tão importante e necessário, como o da saúde também. Então, alerta geral, que paralelo ao debate do Fundeb, o governo quer fazer maldade, quer desvincular a receita da União Europeia, que ele tira do governo federal o percentual de 18, tira dos estados 25 e 25 das prefeituras, aí vai ter menos dinheiro para a educação, menos dinheiro para os filhos. E eu não sei se é uma visão popular ou bastante mecanicista, mas eu tenho uma frase que eu digo, a melhor herança que um país tem que deixar para os seus filhos é a escola, a educação, a universidade. E quem é pai, quem é mãe, também tem que apoiar a educação para os seus filhos, para os seus netos. Caráter, valores, aprende em casa. Mas na escola, na universidade, aprende cidadania, aprende profissão, aprende um pensamento crítico diante da própria sociedade. Então, nós precisamos defender a educação como prioridade. E, Rosaneide, a tua vida é um destaque sempre no Mato Grosso, secretária de Educação, agora fazendo esse brilhante trabalho aqui. E hoje, por sinal, o prêmio Darcy Ribeiro, que já sempre participou, foi a nossa oradora da bancada, que coisa bonita, para o Fórum Nacional Popular de Educação, e tendo aí uma das ícones da nossa educação brasileira, o nosso patrão da educação brasileira, homenageado hoje também, Paulo Freire. Então, Pedro, eu acho que chegou o momento, é chegada a hora da educação toda. A gente está vendo escola básica no interior do país, ligando aqui na Câmara e querendo saber do resultado do Fundeb. Como será? Nós estamos vendo a nossa relatora, Dorinha, porque essa questão é muito suprapartidária. Acho que nós dois discutimos muito sempre isso lá na Comissão de Educação. Aqui, não há questão de decisão do Partido A, do Partido B, da esquerda, da direita. Aqui são os deputados e senadores comprometidos com a causa da educação. Essa discussão é uma causa. E tem outra questão no Brasil, que eu acho, assim, de fundamental importância, porque foi impregnada na cabeça da população, que o Brasil gasta muito com a educação, que o Brasil tem um financiamento alto. Ah, nós estamos gastando 5% do PIB, 6% do PIB, aí compara com o Japão. Então, os países do mundo que desenvolveu a educação, primeiro, cada país tem seu jeito de ser. Olha o tamanho do Brasil, é um país continental, as diferenças econômicas e sociais do país. Então, nós temos muitas diferenças internamente. Não dá para comparar com outro país. Mas, mesmo assim, 6% do PIB do Japão resulta em quanto? 6% do PIB brasileiro resulta em quanto? Ou da Suíça, ou da Finlândia. Depois, distribuindo esse PIB pelo número de estudantes, qual é a per capita aluno de cada país? É o valor per capita que a população tem que saber quanto é. Quanto o Japão gasta por aluno, a Finlândia gasta por aluno, a Inglaterra gasta por aluno, o Brasil gasta por aluno. Então, essa comparação, sim, ela é justa e ela é real. E o Brasil é o que menos investe quando a gente olha a per capita. Outra questão forte de ficar discutindo, tem que melhorar a gestão, porque o financiamento já tem. Não é verdadeiro, isso é uma mentira. E o governo usa isso para tentar convencer a população. Nem no ensino básico, nem no ensino superior, nós temos recursos capazes de garantir a boa qualidade da nossa educação pública. política, nós temos que resolver algumas questões que a maioria dos países desenvolvidos já resolveram. Por exemplo, a rede física das escolas. Nós temos escolas sem banheiro, sem água potável, com a cobertura de Eternite, que já é proibida. Então, nós temos um problema grave na estrutura física. Nós temos outro problema, que é o acesso do aluno à escola. Às vezes, ele está longe, nós não temos como locomover-lo até a escola. Então, o que os outros já resolveram estruturalmente, nós ainda estamos a resolver. Por isso, o nosso investimento tem que ser maior mesmo. Depois disso tudo resolvido, o país é equilibrado no seu financiamento da estrutura física das escolas, tecnológica. Aí, depois, ele vai manter formação de professores, salário e a manutenção das escolas em si. Aí, talvez, a gente dê um passo de qualidade. Mas nós estamos muito longe disso. Foi criado um fosso. E nos últimos dez anos, a gente avançou. Só que duas décadas é muito pouco para tudo que foi a nossa história, por toda a nossa história da educação. Então, é um absurdo os políticos que ficam fazendo pregações públicas, dizendo que nós estamos investindo muito e que nós precisamos fazer boa gestão. Nós precisamos de boa gestão, sim. Nós precisamos de mais investimento. Como você disse, hoje, entidades premiadas com o prêmio da C. Ribeiro. Nós temos que beber na fonte, buscar o que Desi Ribeiro falou de educação, o que Anísio Teixeira falou de educação, o que Paulo Freire falou de educação, porque eles nasceram na década de 20 e, até então, nós não conseguimos cumprir o que eles pensaram de educação. O que a educação nova pensou no Brasil, a gente, até então, não conseguiu cumprir. Então, financiar a educação de forma decente, que é o novo Fundeb, é o nosso desafio. A nossa bancada é muito unida, a nossa bancada trabalha de forma muito coesa. O deputado Pedro, como um grande articulador nessa questão da educação, aqui é um pelo outro, a gente trabalhando junto, o ensino superior, a educação básica, o ensino tecnológico. A gente tem várias parcerias, não só dentro do nosso partido, mas a gente busca os outros parceiros. E, com certeza, se o governo não tiver sensibilidade para garantir o financiamento, nós teremos força aqui nesta casa e no Senado para garantir o novo Fundeb. Então, esta é a nossa luta e eu quero agradecer muito ao companheiro Pedro, que eu sou deputado de primeiro mandato e ele é um deputado mais experiente aqui na casa, foi grande parceiro desde que aqui cheguei. É muito bom tratar com pessoas que vivem em educação, que gostam de educação, que gostam do ensino superior e gostam de educação básica. Nós estamos aqui para somar a educação da pré-escola, da creche, à pós-graduação. Assim como sempre disse o presidente Lula, vamos olhar da creche à pós-graduação. O Brasil precisa de uma educação qualificada e socialmente referenciada para garantir aos filhos e filhas uma porta aberta e condições melhores de avançar em suas vidas. Paulo Raza, obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com a deputada, grande companheira, conhecedora, comprometida com a educação e hoje participava também do seminário Ciência, Tecnologia e Educação com a Margarida e onde mostra que o governo que corta recurso da educação, da ciência e da tecnologia corta o futuro da juventude. Um governo que corta o orçamento do país na área da educação, corta o futuro do próprio país. Por isso que quando a gente critica o governo, critica o Ministério da Educação, que está cortando o recurso ou transferindo para o setor privado e não defendendo escola pública, universidade pública, escola técnica federal, está comprometendo o próprio futuro. Por isso vocês que estão acompanhando todo esse processo de debate, da discussão sobre educação, sobre Fundeb, vamos defender escola pública, universidade pública, porque é defender o futuro dos teus filhos, das famílias brasileiras, do povo brasileiro e o futuro do nosso Brasil. Obrigado, Rosa Neide, que bom partilhar essa conversa contigo nesse momento e vamos fazer a crítica ao governo e a defesa da educação, porque esse é o futuro. Muito obrigada, um abraço a todos e todas. Estamos aqui na luta por educação pública para todos e todas, independente do nível que a gente esteja discutindo, a educação básica e superior para todo o país.